O meu olhar Vem procurar pessoas que levem a verdade Que leve o reino, que leve a cura Ao mundo que precisa de milagres e salvação A quem enviarei O meu olhar Vem procurar pessoas que levem a verdade Que leve o reino, que leve a cura Ao mundo que precisa de milagres e salvação A quem enviarei A quem enviarei para pregar o evangelho Aos cativos e ofrimidos Libertem eles da prisão A quem enviarei para levar o evangelho As nações O mundo clama Pela luz da escuridão A quem enviarei Para pregar o evangelho Aos cativos e ofrimidos Libertem eles da prisão A quem enviarei A quem enviarei Para levar o evangelho As nações O mundo clama Pela luz da escuridão A paz do Senhor Meus irmãos Estamos aqui nesta manhã De quinta-feira Para assim Levar essas cestas básicas ali Em Bela Vista Para fazer entrega Ao irmão que está ali Na frente de uma obra E Ele me solicitou Para que eu arrumasse Algumas cestas básicas Devido a necessidade De algumas pessoas Que estão passando E aqui nós estamos Levando essas cestas Para fazer entrega ao irmão Para que ele venha fazer atuações lá Nós louvamos a Deus Por este privilégio Que Ele está nos dando De fazer essa obra E eu peço aos irmãos Aqueles que Deus tocar no coração Que Ajudem nesta obra Porque tem muita gente Meus irmãos necessitados Muitas pessoas realmente Que estão precisando Devido a essa crise Que está passando No país Passando fome E Nós Fazemos essas filmagens Essas fotos É para que os irmãos Que fazem as doações Possam ter a certeza De onde está indo As doações Que eles estão fazendo É um trabalho sério E Sabemos que Tudo isso é para a honra Para a glória de Deus E Deus continue abençoando A cada um Que tem orado Por essa obra Que tem feito doações Em nome do Senhor Jesus A paz do Senhor Meus irmãos Estamos aqui Com um jovem Rafael Que Se encontrava na rua Dormindo Com a mãe Duas criancinhas também E Através da vida Do Do Senhor André Encontrou ele na rua Trouxe para ele Esse quartozinho aqui Deu essa dormida a ele E Conheci Rafael nessa manhã Né Estava procurando Alguma coisa Para se alimentar Para trazer também Para ele Para a mãe Para os filhos Os irmãos deles Crianças E nós estamos precisando A ajuda de vocês Né Rafael está aqui Ele deseja trabalhar Ele não quer estar Vivendo de Dependendo de ninguém Ele precisa trabalhar Mas no momento Que ele não está trabalhando Ele está aqui Sem nada para comer Nem um fogão Está vendo Não tem um fogão Dentro de casa Né Não tem uma geladeira Não tem nada Assim nessa situação Né E nós louvamos E agradecemos a Deus Pela vida de Seu André Que apoiou Tem apoiado ele aqui Tem ajudado no que pode Mas Seu André também Está passando por um momento Difícil também E nós louvamos a Deus Pela vida dele E ter aberto o coração Para ajudar esse rapaz Para ajudar a mãe dele Por sinal a mãe dele Saiu até agora de manhã Com as duas criancinhas Foi para Camarçari Pedir alimento Porque não tinha nada E não tem nada Para comer hoje Mas pela misericórdia de Deus Chegou essa cesta básica E aqueles irmãos Que estiverem Vendo esse áudio Ouvindo Né E desejar Tocar no coração Deus tocar no coração Ajude essa família No que você pode Com roupa Com fogão Com pujão Né Se tiver uma geladeira Que não estiver usando mais Pode trazer Se for O mais importante É emprego Né Se tiver alguém Que abrir as portas Para dar um trabalho A ele Ele trabalha de Ele trabalha de Ajudante de petreiro Ele faz tudo No momento Ele faz tudo Mas operador de máquina Ele na realidade Ele quer trabalhar Viu meus irmãos Então nós estamos pedindo Aqui a vocês Vocês